O governo francês se esforçou nesta sexta-feira para dar nome ao inimigo após o massacre do Charles Hebdo, que deixou 12 mortos na quarta-feira. Nas palavras do primeiro-ministro francês, Manoel Valls, a França está em guerra contra o terrorismo, não contra uma religião. O presidente François Hollande pediu para que estigmatizações e caricaturas sejam rejeitadas. Uma grande manifestação está prevista para o próximo domingo em Paris. Hollande convocou a população. Todos os cidadãos podem vir às manifestações, não há restrições. E é só a mesma convicção, a mesma determinação que deve motivar muitos dos nossos cidadãos a vir domingo. Os dois supostos autores do massacre se trancaram nesta sexta-feira com um refém em uma empresa a 40 quilômetros a nordeste de Paris. Eles invadiram o local após um tiroteio com as equipes de segurança. Tentas tupeis de segurança. Então, vai ter uma situação. Obrigado.